Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês tenha sido abençoado por ele. Gente, eu tenho trazido aqui para vocês diversas possibilidades de conflitos aí, vemos movimentações militares no mundo inteiro, vemos algumas de um certo grau de risco aí, poderiam causar um conflito de ordem mundial. Então eu me perguntei, o que aconteceria no caso de uma guerra nuclear ou de uma pandemia muito mais forte do que essa que estamos passando aí? Eu me perguntei, olha, como será que o povo reagiria? Pessoas mais ricas já tem aonde se esconder, digamos assim, e fui pesquisar e achei algumas coisas bem interessantes e resolvi trazer aqui para vocês. Enquanto nós, pobres mortais, não teríamos muita chance de sobrevivência no caso de uma guerra generalizada nuclear ou de grandes distúrbios civis, tá? Também no caso de uma epidemia muito mais severa do que essa. Os ricos, os mais ricos, os bilionários, eles estão montando verdadeiras mansões, mansões bunkers escondidas aí pelo mundo. E eu resolvi trazer algumas notícias sobre o assunto. Parece que eles estão prevendo a coisa para um curto espaço de tempo, devido à pressa de fazerem os seus abrigos aí. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês. Antes de colocar, só pedir para você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, deixe um comentário, compartilhe os vídeos, que é importantíssimo. Nós precisamos espalhar aí pelo mundo para abrir os olhos dessas pessoas, principalmente as que se dizem isentas. Essas tem que ter os olhos bem abertos, tá? Vamos lá. Primeira notícia aqui, ó. Para onde milionários fugiriam em caso de guerra nuclear ou epidemia massiva? Ela é de 2018, ó. As pessoas mais ricas, vejam só, eles estavam, é, prevendo, porque é 2018, uma epidemia massiva. Nós não tínhamos indício de que haveria uma pandemia, tá? Então vamos lá. As pessoas mais ricas dos Estados Unidos encontraram um refúgio em uma, em um caso de apocalipse mundial na Nova Zelândia. Devido à sua localização distante, o país da Oceania é o lugar ideal para fugir de uma guerra nuclear ou de uma epidemia massiva na cabeça dos ricos americanos. Agora vejam só, é, não, não tô formando teoria nenhuma, tô mostrando fatos e vou, é, fazer alguns questionamentos, tá? Deixo pra vocês responderem os questionamentos nos comentários. Vejam só, quem eram esses caras? Justamente os caras, os ricão, os bilionários do Vale do Silício. Esses caras que estão comprando, é, grandes, montando grandes abrigos na Nova Zelândia. Nos últimos anos, sete empresários norte-americanos do Vale do Silício adquiriram bunkers de 150 toneladas que foram transportados para Nova Zelândia e enterrados lá. informa Olivia Carville, colunista da Bloomberg. Mesmo sendo um lugar remoto, os empresários da costa oeste dos Estados Unidos poderiam chegar a seus refúgios em aviões privados e, claro, sem escalas. O isolamento, antes considerado obstáculo ao desenvolvimento econômico do país, está ativando a economia, assinala a colunista. Assim, estrangeiros podem comprar permissões de residência na Nova Zelândia ao conseguir um visto para investidores. É necessário gastar 6,7 milhões ou de dólares, o que equivaleria, na época, a 27,6 milhões de reais em três anos. Por isso, empresários norte-americanos compram, em muitas ocasiões, em muitas ocasiões, inundando a Nova Zelândia com dinheiro, destaca Carville. Segundo estimativas do ano fiscal de 2017, houve 17 solicitações dos Estados Unidos para obter visto. A coluna comenta que, depois da eleição de Donald Trump à presidência, o número de solicitações cresceu significativamente. Gastando milhões de dólares em imóveis neozelandeses para adquirir a permissão de residência, americanos parecem estar conseguindo o que planejam. Vale destacar que o governo da Nova Zelândia tomou a decisão que entra em vigor daqui a alguns meses de proibir que estrangeiros comprem imóveis no país. O primeiro-ministro neozelandês, John Key, diz que se alguém quiser ter um plano B, se alguém quiser ter um plano B para o caso de Armageddon, essa pessoa deverá procurar um lugar mais remoto com um ambiente mais seguro. Aí eu pergunto a vocês, vejam hoje quem está a favor de prender o povo em casa, nas cidades, manter o povo totalmente afastado. É justamente esses caras aí, esses mesmos caras, donos de Big Techs, que querem se isolar, querem impedir o povo de chegar aonde eles vão. Por isso é que eu vejo, pelo menos a minha opinião, tá? E fique claro aí para o YouTube, minha opinião. Eles estão querendo o quê? Isolar o povo, ó, mantém o povo lá, onde eles não possam encher nossa paçoca aqui. Prendam eles e nós ficamos livres aqui. Por quê? Eles já previam algo como uma pandemia. Vocês viram no título aqui, ó. E é de 2018, ó. 12 de nove de 2018. Para onde milionários fugiriam em caso de guerra nuclear ou epidemia massiva? Esse é o título, tá aqui, ó. Então, eles já previam o que poderia acontecer. Mas aí eu não fiquei satisfeito só com essa notícia aqui. Fui pesquisar mais, tá? Aí achei essa aqui, ó. Por exemplo, essa é nos Estados Unidos. Salas de armas, janelas falsas e uma etiqueta de preço de 3 milhões dentro de um bunker. Dentro de um bunker do fim do mundo de luxo, tá? Esse cara fez o quê? Esse cara aqui é um empresário, Larry Howe. Ele trabalhava para o governo dos Estados Unidos. Esse lugar aqui era um silo de mísseis que guardava armas nucleares americanas. Caiu em desuso devido ao fim da Guerra Fria. Então, o que que acontece? Ele foi e comprou um prédio que foi construído aí ao valor de 15 milhões de dólares na década de 60. Agora, foi comprado por ele lá por 300 mil dólares, tá? Essa notícia aqui é de 2020, tá, ó. Primeiro de agosto de 2020. Foi comprado por ele e transformado em um prédio de luxo aí para até 75 pessoas. Ele está a 60 metros abaixo da terra, tá? Eu não vou colocar a notícia toda, mas eu vou passar aqui para que vocês vejam as fotos, ó. Piscina. Área de esportes aí. Aqui está a planta, tá vendo? Isso aqui é a planta. São uns 15 andares abaixo da terra. Academia. Área, parecendo como se fosse um supermercado, tá? Tá aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Já tem, ó. Uma das moradoras doou 2.600 garrafas de vinho de seu restaurante para abastecer o bar. Então, só vinho ali já tem 2.600 garrafas. Foi doada por ela. Aqui também você pode ver mais um mapa do lugar, ó. Elevador, tá? Seguranças, loja de armas. Você vê que é muito grande. Não dá tempo de passar tudo, tá? Os ricos do Vale do Silício se tornaram superpreparadores do fim do mundo, comprando propriedades remotas na Nova Zelândia, fazendo cirurgia nos olhos e estocando munição e alimentos. A chamada comunidade de preparadores do juízo final está se preparando para o desastre, especialmente desde que a pandemia atingiu em março de 2020. Um clima político decisivo também contribuiu para o que se tornou uma época cada vez mais incerta. Um produtor de bunkers do Texas, que ganha milhões vendendo abrigos do juízo final, disse que seus clientes pró-Trump frequentemente trazem suas opiniões políticas, citando a administração do presidente Joe Biden como uma razão para querer se preparar para o desastre. Os mais ricos da sociedade, do Vale do Silício, de Wall Street e além, levam isso a um outro nível, eles simplesmente porque podem pagar. Desde a compra de terras na Nova Zelândia até a cirurgia de olho de Lazic. Veja como e por que alguns dos maiores nomes da tecnologia investiram na preparação do fim do mundo. Aí vocês vão ver aqui algumas fotos, vejam só. Um pré-pago em Warrington, Carolina do Norte, tá? Olha aqui, mais bunkers. Isso aí em Utah. Isso é para pessoas comuns. Eu vi aqui que é num vídeo no YouTube mesmo, que custa cerca de 35 mil dólares e a pessoa depois paga a reforma por dentro para transformar em uma casa. Mais armas aqui, ó. Tá vendo? Isso é um abrigo antibombas. Tá aqui, ó. Agora vamos ao que interessa aqui, ó. Mais um bunker aqui, ó. Tá vendo? Isso para pessoas comuns. Tá vendo? Todo mobiliado, bonitinho. Agora, olha aqui, ó. As compras de bens bilionários do fim do mundo também se tornaram uma tendência. Veja só. Olha só. Essas aqui também, ó. São propriedades que estão, é... Estão tendo preparação para o fim do mundo, tá? Pessoas ricas, riquíssimas que estão fazendo. Aí eu me pergunto, e os pobres? O que vai acontecer? No caso de uma guerra, filha, sobreviver vai ser uma sorte muito grande. Eles vão estar preparados, tá? Agora, a questão não é nem essa. A questão maior, o que tem me feito questionar, é justamente se há informações privilegiadas, tá? Aqui, esse aqui é uma vista do lago Wanaka, na região de Otago, na Nova Zelândia. É um dos lugares onde eles estão comprando. Aqui, ó. Bunker. E você vai encontrar diversos aí, na reportagem, certo? Temos aqui, ó. Preparação para o fim do mundo, para os super ricos. Tá no... The New Yorker. Vai ver, ó. Seguranças armados. Não posso passar o vídeo. Isso aqui é dentro do bunker, tá? Um condomínio de sobrevivência. Pra ser mais exato. Mas vocês veem, ó. São enormes as reportagens. Não tem condições de passar tudo num vídeo. Por isso eu digo a você. Entrem lá no nosso canal do Telegram, que eu vou enviar essas fontes lá, tá bem? Temos mais aqui. Deixa eu só ver se atualizou. Como os americanos super ricos fugiram para Nova Zelândia para ficarem seus luxuosos abrigos de sobrevivência do fim do mundo durante a crise de coronavírus. Mas alguns deles nem sabiam como entrar em seus bunkers, tá? Aí vocês vão ver a foto aqui de um pessoalzinho que fugiu, né? Deixa eu fechar aqui. Está me atrapalhando. Vocês não estão vendo, mas está me atrapalhando aqui. Olha lá. Mais um, ó. Fugiu para Nova Zelândia. Outro que foi para lá. Olha como estão sendo feitos os bunkers. São verdadeiros abrigos antibomba mesmo, para resistir. E eles colocam suprimento para 5, 6, 7 anos sem precisar sair de lá de dentro, tá? É, são a energia. Tem geradores por lá mesmo. Geralmente geradores de energia solar. É, diversas maneiras aí, mas eles são autossuficientes. Aqui, ó. O cofundador do PayPal e bilionário do Facebook, Peter Tchell, tem uma casa de 4,7 milhões na pitoresca... Não dá para ler o nome aqui. Deixa eu abrir aqui. Queenstone. Está aqui, ó. Mais uma casa preparada, olha. Isso aqui é uma planta, tá? Para que vocês vejam aí, é uma planta de um desses abrigos. Olha aqui, ó. O que eu falei. Alimentos, eles põem enlatados, porque demoram mais de estragar. E eles conseguem manter aí, conservados por anos. Está vendo? São alimentos para 5, 6, 8 anos aí. Para um número, claro, limitado de pessoas. Que eles podem ficar lá sem precisar sair. A cidade da Nova Zelândia. Vocês vão ver diversas dessas reportagens. Tem mais, ó. Esse aqui é um abrigo de luxo, tá? Proprietários de bunker bilionário estão se preparando para a derradeira fuga subterrânea. E o detalhe. Esses aqui, eles dizem que não estão esperando uma guerra nuclear, nem uma pandemia monstruosa, mais severa do que essa. Eles estão, eles construíram isso prevendo distúrbios civis. Vejam só. Tem até destacado aqui, ó. Escondemos câmeras ao redor da propriedade para vigilância e ensaiamos um plano de fuga para o bunker. Diz Terry. Temos armas, mas apenas como o último recurso. Aí vocês vão ver algumas fotos aí do bunker, ó. Piscina. Alimentação. Área de alimentação. Aqui tá o... O... A planta. Então vocês veem que não é uma coisa assim, olha. Tem um lunático fazendo isso. Não. Tem muita pessoa fazendo isso. Desde pobres, mais pobres, até pessoas ricas. Riquíssimas. Agora, qual a informação que tá tendo aí que a gente não tá tendo acesso? Os super ricos partem para bunkers. São diversas notícias. Esse aqui eu vi aqui. São diversos. Acho que é a maior comunidade que é em Dakota do Sul, tá? Aqui, ó. Fechando a porta, um dos antigos bunkers de munição do exército de vivos de Dakota do Sul, nos Estados Unidos, reaproveitado para uma comunidade do juízo final. São pessoas que acreditam que em breve vai acontecer. E eles construíram, aproveitaram essas construções aí, que eram do exército americano e foram vendidas. Cada um desses aqui custa cerca de 35, 40 mil dólares. E a pessoa depois faz o trabalho dentro e mobília tudo do jeito que ela quiser. As divisões de cômodo, faz do jeito que ela quiser. Do jeito que ela achar melhor. Então, vejam só. Não é uma coisa assim, olha, está acontecendo. Mas a gente vê aí, 2018, olha, estão construindo bunkers por causa de uma guerra nuclear ou uma epidemia. Aí vem 2020, pum, uma epidemia. Os caras já estão com tudo pronto, se isolam lá. E começam a guardar as pessoas dentro de casa, proibir as pessoas de sair para a rua. Detalhe, o Larry Page, ele tem uma ilha inteira, tá? Nas ilhas Fid. Ele comprou uma ilha inteira, onde ele levou cerca de 30 funcionários e está lá durante o período de pandemia. Todos a salvo. Se mantendo sem contato com o mundo exterior. E ficam lá. Aí eu acho interessante, porque algo está acontecendo. Eu ainda não consegui pegar o fio da meada. Mas eu creio que... E caso souberem de algo aí, por favor, coloquem os links no comentário. Vou olhar um por um. Tenho o maior prazer em olhar. Então, é algo que está fugindo aí. Eu não achei o fio da meada para descobrir o que esses caras estão preparando. Eu vi um documento que tem toda a probabilidade de ser falso, tá? Eu não estou dizendo que é verdadeiro. Está até no OVNI hoje. Deixa eu ver se eu ponho aqui na tela. Eu li e acabei até saindo da reportagem, mas eu vou colocar aqui que é importante. O que eles colocam? Teriam vazado um documento? Esse documento diz alguma coisa aqui, falando de divisão. Acabar com os países e dividir. Olha, a área América 1, a área América 2, a América Central, a área América 3. Os países da América do Sul, a área América do Sul 4. Aliás, a área América 4. E acabar com a divisão de países, tornando um governo mundial. Tem tudo para ser falso. Óbvio que eu não consigo enxergar materialidade ali para que ele seja verdadeiro. Você não vê um selo. Nada disso. Dizem, olha, vazou isso da ONU. Mas eles se encontram em apenas um site. da Universidade de São... Deixa eu ver se eu acho aqui onde está exatamente. Esqueci aqui o nome da universidade. Mas é só uma universidade. Universidade de São Carlos. Tá? Tá no site oficial deles. Aí dizem assim, não, isso é um modelo de redação. Mas um modelo de redação falando de um governo mundial. Um modelo de redação falando que os Estados Unidos e os outros países vão entregar as suas forças armadas para a ONU. As suas polícias para a ONU. O judiciário vai ser dissolvido e instalado. Juízes das Nações Unidas. É isso que está falando na reportagem. Eu também acho que seja falso. Mas eu acho que eles colocam isso para o quê? Para testar a população. Aí vaza... Soltam e olha, vazou da ONU. E eles conseguem medir qual a reação das pessoas. Vai ter pessoas falando, olha, isso é bom, um governo mundial. Outros vão dizer, não, eu não quero. E assim eles conseguem medir as reações justamente para implementar. O documento fala de 2025. Tem até a data. 17 de março de 2025. Está aqui. Então, o interessante é por que eles estão colocando isso? Aí põe... Ah, é modelo de redação para advogados no futuro. Não consigo enxergar um... um modelo de redação decente aí para um advogado. Todos os Estados Unidos da América serão imediatamente conhecidos com um novo nome e número correspondente. Seria América 1. Aliás, América 2. América 1 seria a região do Canadá. América Central, América 3. América do Sul, América 4. Está tudo aqui, ó. É mais um link lá que eu vou mandar no canal do Expresso Conservador lá no Telegram, tá? Então, fica todas essas dúvidas aí. Eu estou tentando achar o fio da meada, gente. Estou pesquisando para caramba. Mas eu resolvi trazer aqui para que vocês vejam. De repente, teve um boom. E isso antes, tá? Não venham dizer assim, ah, mas é por causa da pandemia. Não. Isso foi antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, esses caras já estavam com tudo construído. Então, eu não sei se eles têm informações privilegiadas ou que diabo que é. Mas eu vou descobrir ainda, tá certo? E assim que eu descobrir, vou trazer aqui para vocês. Um grande abraço aí, hein? Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.